Que maneiro, Vavá. Porra, não. Que coragem você teve de aceitar até o programa. Eu queria até agradecer. Cadê o resto do grupo lá, o Caatinguelê? Não! Olha que já... Deixa eu tirar uma coisa de cara metade. Ah, caramba, eu tô... Vavá, tu posou nu. Enquanto eu tava posando nu... Quem posou nu foi meu irmão. Caramba, mas é muito igual, cara. Já viu? Você é idêntico em tudo, cara? Eu fiquei curioso mesmo, assim. Eu digo até na coisa do balanço mesmo, aquela coisa. O balanço pode ser, né? É mesmo? Que merda, que é bem pequenininho. É... Tu tá igual, né, cara? Mermos corno, tá igual... É o quê? É prárdiga, é procedimento... Tu puxou lá também? Eu acho que é muito trabalho, amor por aquilo que a gente faz e praia, né? Porque eu sou de Santos, sou da praia, então... É moleque piranha, hein, cara? É moleque piranha, moleque piranha. Vamos aguardar. Daqui a pouco eu volto aqui contigo. Foi rápido, hein, gente? Vamos lá. Você vai fazer um joguinho rapidinho? Qual o jogo, por favor, Charlene? Flanelinha do Real. Nesse jogo teremos dois carrinhos, uma vaga e duas duplas. Um será o motorista e o outro será o Flanelinha. O motorista vai estar ventado. E aquela dupla que conseguir colocar o carrinho primeiro dentro daquela vaga ali. Tá ralentado? Você tá ralentando pra falar porra do jogo, É pra pra porra. Ô, Sérgio, me arruma duas pessoas que têm... Duas? Duas ou três? Três. Três pessoas que têm cara que já pegou dengue. Vem você, gata. Um pouquinho mais rápido, porque a gente tá na televisão. Isso aqui não é na tua casa, não. Porque as pessoas ficam achando que eles estão passeando na sala de casa. Aí vem com uma brusa mais estilosa, que metade tem e metade não tem. Tu vem de onde? São na sala. São... Não, na prautica não tem motivo de orgulho. Tu vem de onde, gata? Campo Grande. Campo Grande! Você vem de onde? São Gonçalo. Vê se que vem de lá, né? Vê se. Qual é teu nome, cara? É Ricardo. Isso atrapalha muito o aparelho pra... Ah, não, é só na parte de baixo. Aí não atrapalha tanto pra fazer a coisa do... Não, não, não. Só porque isso atrapalha, né? Você também tem nas duas, que agora que eu vi, cara. E tá suando pra caramba, imagina como é que não tá essa virilha, hein? Vamos lá, tá valendo? Cadê? Valendo, foi. A sua direita vem. Direita, direita. Não, para. Direita. Direita. Esquerda. 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 Você quer passar aqui a barba, tá? Reto. 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 Não, eu falei direita, ela vai pra esquerda, isso já é difícil, né? Não discute com o convidado, não. Ela quis dar os porros nele, tu viu? Eu não tava vendo. Você perdeu, você perdeu, tem que aceitar. Porra, Karine!